Hoje é dia de séries à bolonhesa e eu vou preparar pra vocês uma homenagem para duas youtubers que me pediram fazer uma receita com o seriado Supernatural. Aline Maria e Marvili Santos, preparem-se, porque hoje nós vamos fazer um sanduíche que o Jim não colocaria defeito de maneira nenhuma. Nós vamos preparar um tivito, que é um sanduíche que se come lá no Uruguai. Porque eu não quis reproduzir aquele monte de junk food americano. Hora de seriado é aquela hora que bate uma fome, porque a gente começa a assistir todos os personagens a fazerem, a provarem guloseimas. E a gente fica louca pra cozinhar, só que não quer perder o seriado. Então, tivito é a receita perfeita pra homenajar o Jim. Hum, deliciosa. E eu vou começar fazendo um tivito de entrecô. Olha que chique esse meu tivito, hein? Cortei ele bem fininho, ó. Vou colocar só um tequinho de azeite aqui. Bacon, pancheta, tolcinho, que também merece a receita. Cortei em umas tirinhas bem fininhas aqui, ó. Vou colocar pra grelhar separadamente. Dá uma grelhadinha aqui no presunto. Como eu falei pra vocês, o tivito é uma espécie de bauru dos uruguaios. Eu cresci comendo tivito e acho muito bom. E no tivito leva ovo, um ovo cortado em umas cordelinhas aqui. Tomate, uma pimentinha em conserva. Bem hot. Bem como o Jim gosta de comer. E vamos lá com o nosso bacon. Presunto. E agora vamos partir para o nosso super entrecô com mussarela. que derreteu no próprio calor do entrecô. Só pra complementar uma alfacezinha no capricho. E aí, dá ou não dá pra abrir uma lanchonete? Tivitos do Jim. Esse é o melhor sanduíche que eu já fiz. Olha o tivito, o lanchonete da Carlota. Inscreva-se no canal Boca a Boca. Receita na descrição do vídeo. Beijo e até a próxima.